Salve rapaziada, a geração gamer na parada iniciando mais um rumo ao estrelato, porém totalmente diferente do que você já viu no YouTube. Estamos iniciando a carreira do jovem garoto, a promessa Hendrick e a cada temporada será em um único episódio. Esse aqui é claro estreia no Palmeiras, provavelmente o segundo já vai ser no futebol europeu. A gente vai tentar, talvez, em cada episódio jogar por um time diferente também, até ele chegar na idade de aposentadoria, lá para os 36, 40 anos. E aí, será que ele vai vingar no futebol mundial? E agora na estreia com o Palmeiras? Será que ele vai conquistar grandes títulos ou vai ser uma decepção? Comenta aí, tamo junto, detona no like e digam qual será o próximo time do moleque. Vamos pra cima! Logo de cara, já vamos treinar especialista em bater pênaltis. Ele vai ser o cara das cobranças aqui no Palmeiras e temos 67 dias para isso. Verdão que nessa temporada tem Libertadores, Flórida Cup e Brasileirão, além, é claro, da Copa do Brasil, que começa agora. Uma vez que a Flórida Cup era um torneio de pré-temporada e o Palmeiras venceu 9 pontos, Flamengo, Corinthians e Atlético Nacional ficaram nas outras posições. Entre que tá fora da escalação nesse início de Copa do Brasil contra o Guarani. Palmeiras passou com 2x0 no agregado. Difícil jogar no Palmeiras, né? Ele segue sem ter uma chance aí com a Bel e a gente elimina o América nos gols feitos 3x3. E agora sim, vamos fazer a estreia contra o Botafogo no segundo jogo. O primeiro ficou 2x2. Só bora, rapaziada! O Hendrik tá com a 99. No futuro a gente vai tentar uma camisa 9 pra ser o artilheiro e tudo. Ele tá escalado como centroavante e a estreia dele aqui no Palmeiras será contra o Botafogo. Bora lá fazer um grande jogo e quem sabe, mano, fazer história com o Palmeiras. Já deu ruim que tem gol do Botafogo, olha só. Cruzamento ali, acharam espaço, uma canetaça em cima do Danilo até o 33 aí fazer uma 0. Hendrik já perde ela, vamos esticar na beirada. Passou o moleque, pediu na frente e vai chegar na boa. Capricha a Hendrik, linha de fundo. Rolou pro meio. É escanteio. E essa bola vai viajar na primeira trave. Danilo na rede do lado de fora. Bola lançada, dominaram o calcanhar pro Hendrik. Gol do Palmeiras. O primeiro dele aqui no videogame também. Hendrik recebe essa boa bola no calcanhar do Esquerpa. E ele já fuzila, mostra a qualidade de chute que o garoto tem. Ele recebe mais uma. Já achou espaço, o Scarpa deixou ela pro Rony. Bola no garoto. Solta a pedrada de endereço. Dudu pede calma pra ele, mas tem que ter chutado mesmo. Fabela, Hendrik pede. Vamos lá, garoto. Já finta o Itirou. Bonito. Que isso? Que isso? Para, para, para tudo. Cartão amarelo pra outro ex-jogador do Palmeiras. É o Patrick de Paula. Olha só a jogada do Hendrik. Moleque é habilidoso demais. Scarpa rolou pra ele. Bateu. Desviou na marcação. Moleque vai procurando todas as jogadas. E vai ter mais uma bola. Vem na primeira trave. Subiu o Hendrik e vai de bicicleta. Caramba. Lembrando que aqui no PES ainda tem aquele critério de gols marcados fora. 2x2 o primeiro. Então, caras, a gente joga por 1x1. Estamos classificando, já que a gente fez 2 lá no estádio do Botafogo. E agora estamos aqui no Allianz Parque. E vamos pro contra-ataque. Hendrik solta essa no Dudu. Tentou esticar a volta no garoto. Aí, boa. Vem tramando a jogada. O Scarpa tá passando. O Hendrik disparou. Pediu, recebeu. É agora. Vai pra cima, vai pra cima, Hendrik. Não, o cara não deu o bote. Aí tem a aproximação. Dudu, tô contigo. Já meteu ele. Bola pro Hendrik. Segurou. Limpou. Acabou o pênalti. Penalidade máxima pro Palmeiras. Ou será que esse juiz tá dando falta? Véio. Olha só o lance. Foi dentro da área? Foi muito. Mas muito dentro da área. Não é possível. Ele tá dando falta. Só pra provar que realmente foi pênalti. Saca só a linha da grande área. No momento, o Hendrik tá com esse pezão. O pé que sofreu a falta. Tá dentro da área. A bola também. E o juiz deu falta. Ah, que ladrão. Vamos, garoto. Vamos, meu garoto. Ui. Deixou no chão. Limpo. Solto. A bomba na canhóitinha. Que é a boa. Mas a gente tava correndo. E vamos lá, Gustavo Scarpa. Tem que tapar pro Danilo. Adiantou essa. Vai experimentar. Que pancada do Hendrik. E tem o contra-ataque. Tem a jogada. Hendrik disparou. Vai sair na cara do goleiro. Vamos, goleiro. Vamos. Toma. Defendeu. Defendeu. Vai terminar o jogo, hein. Hendrik marcou seu primeiro na nossa série. Classifica o Palmeiras pra próxima fase. Garoto já subiu um ponto em overall. Tá com 7 e 4 agora. E o quesito que ele é mais forte é a velocidade. Que tá em 85. Temos estreia agora na Libertadores. No grupo com o Nacional. Argentinos Júniors e o Colo Colo. Hendrik tá no jogo. Vamos fazer a estreia. E depois torcer pro time classificar. A gente simulando os jogos. O Hendrik, é claro, sendo titular. Eu espero. Vamos lá que tem bola rolando, hein, véi. E pra cima do Nacional do Uruguai. Hendrik já pede a primeira bola. Tá lá na frente. O Almeida chega. Ih, caramba. Fui dar o carrinho pra bloquear o chute do goleiro. Acertei o zagueiro. E tá expulso, Hendrik. Vermelho direto com 2 minutos de jogo. É brincadeira, véi. Olha só. Eu tava olhando a bola lá. Nem acertou. Nem acertou o zagueiro uruguaio. Bom que a gente conseguiu a vitória por 1 a 0 gol do Wesley. Hendrik não joga as semifinais. Mas o Verdão chega à decisão da Copa do Brasil contra o Furacão. Primeiro jogo deu empate lá na Arena da Baixada. Agora no Allianz Parque ficou 1 a 1, né. Agora no Allianz Parque, 0 a 0. A gente classifica. É campeão já nos critérios de gol fora de casa. Só vamos lá então, rapaziada. Hendrik toca nela. Bola rolando. Decisão da Copa do Brasil. Pode sair daí o primeiro título dele. E já vão abrir boa jogada. Nossa, olha o domínio do Zé Rafael. Na verdade, camisa 10 ali é o Rony, né. Vamos tabelar com ele. Bola. Vai passando o Scarpa. Tocou pro Hendrik. Devolve, devolve. Vamos lá, Rony. Enfiada de bola em cima. Vai voltar. Vamos brigar com o Bento. Ele sai de soco. Tá valendo tudo isso. Cadê mais gente, mano? Vamos pressionar. Outra enfiada de bola. Tô contigo sozinho, solitário. Vai voltando. Scarpa pode bater. Toca no Hendrik. Solta a bomba. É escanteio. Bora, mano. O segundo tempo já tá passando da metade. O Rony demorou pra soltar essa bola. A gente ficou impedido. Marcos Rocha. Cruzamento direto pro gol. Na rede do lado de fora. E tem cartão amarelo pro Fernandinho. Pode soltar essa bola na área, hein? É só caprichar. E ele capricha. O Hendrik sobe. Não acha nada. Sobra palmeirense. Jorge rolou. Vem Hendrik. Golaço. Gol do título do Palmeiras. Hendrik. O moleque é ou não é iluminado. Dudu rolou. Hendrik chapou. É lá no cantinho. 1 a 0. E dá pra matar o jogo agora, hein? Tem mais um lance. Aí, boa jogada do Rony. É só rolar. Rolou. Vamos bater com a direita mesmo. O golaço de novo. Gol do Palmeiras. Hendrik. O predestinado. Segundo dele na decisão pra acabar com a chance do furacão. Um de canhota. Outro chuta. Aço de direita. Ele é demais. É diferenciado. E vai acabar, hein? Vai acabar essa bagaça. O Palmeiras é campeão da Copa do Brasil. Hendrik fez os dois do título. E aí, ó. Vai levantar. Ataça o Gustavo Gomes. La Copa de Brasil é nossa, disse ele. Ele ficou reserva um bom tempo, mas ainda conseguiu ser o artilheiro dessa Copa ao lado do Erisson do Botafogo. Ambos com cinco gols. Já conseguimos a habilidade de especialista em pênalti. Então vamos escolher mais uma, que é o Espírito de Guerreiro. Que ele rende muito nos minutos finais. E o primeiro turno do Brasileiro terminou. O Palmeiras está na frente. 47 pontos contra 41 do surpreendente América Mineiro. E olha só. O Hendrik jogou apenas 19 jogos. Somando Libertadores, Copa do Brasil, Florida Cup e o Brasileiro. Mas ele já tem uma média de 10 gols, velho. Uma média superior a meio gol por partida. Adquiremos mais uma especialidade, habilidade, que é o Espírito de Guerreiro. E agora podemos escolher uma próxima. E eu vou focar na finalização. O cara vai ser o craque no chute de longe. Anúncio do Bola de Ouro. O Neymar venceu. E quem sabe um dia a gente conquiste com o Hendrik. E o Palmeiras já está comemorando o título do Brasileiro. Faltando duas rodadas para o fim. O time está a 16 pontos do América Mineiro. E na verdade são cinco rodadas faltando. Estão caindo o Goiás, Red Bull, Atlético Goianiense e o Juventude. Hendrik segue sendo reserva em vários jogos. E olha só na liberta. O time eliminou o Nacional 2x1 no agregado nas oitavas. Passou pelo Inter 2x1 nas quartas. E o primeiro jogo das semifinais contra o Flamengo 2x2. Vamos para o próximo e se a gente chegar na decisão, a gente joga também. Estamos na decisão, cara. 3x2 para cima do Flamengo. Vamos pegar o River Plate na final. Então, bora. Só bora, irmão. Final de Libertadores. Hendrik em campo titular. E é contra o River. Será que a gente levanta o primeiro da liberta para ele? Hendrik ganhou essa bola. Rolou ela para o camisa 11. Era o Wesley. Só vamos. Domina o Hendrik. Achou espaço, tabelinha. E vem na passagem, manda o Dudu. Ele ficou sozinho. Na trave. Perde a chance do 1x0, moleque. E já tem bola adiantada ali o Rony. Limpa. Vai tranquilo. Nossa senhora. Que bola foi essa? E falhou o ferro. A defesa do Maidana. Hendrik está ali. Está sem goleiro. Foi empurrado. Ele não dá o pênalti. A gente tentava um espaço para conseguir chutar. Hendrik de primeira. É com o Rony, não. Agora sim o Rony. E adiantou o Hendrik. Solta a bomba. Bateu de biquinho. Tinha que ser com a direita. Dominou o Dudu, hein. Agora sim tem o Dudu ali na lateral, na ponta esquerda. Hendrik segura. Olha para o meio. Rola no Dudu. Calcanhar Dudu. É isso aí, Dudu. Prepara o Hendrik. Chutou em cima da defesa. E olha o River ali no ataque. E é o Everton. Salvou. Salvou o Palmeiras. Podemos ter o contra-ataque agora. Domina o Rony. Já esticou. Para quem, Rony? Para quem, Rony? Para quem, Rony? Maidana recua. E começa o River de novo no chutão. Só pede essa. Ganhou. Sobrou. Caído. Mas segue o lance. Gustavo Scarpa finaliza em cima. Outra sobra. E é o Verdão chegando. Não chegou, não. Danilo. Prepara ali. Mandou direto. Opa. Foi para fora. Foi para fora, cara. Mas estava impedido aí também. Se liga, hein. O Hendrik é o terceiro a cobrar. Valeu demais a gente ter treinado. Especialista em pênalti. Ele é o melhor na teoria. 88. Quem começa aí é o Dudu. Bora ver, cara. Vem no capricho. A gente só controla o Hendrik. Dudu na boa. Vai pegar. Vai pegar nada. Eu estou viajando. Vai pegar. Não, mano. Ele perde. Agora é o Quinteiro. Primeira batida do River. Vamos lá, Everton. Não deu. Não deu. River na frente, velho. Quem vai de segunda aí para o Palmeiras é o Rony. Ele está preparado na direita. Vem soltar a bomba. Boa, Rony. Estamos no jogo ainda. Segunda batida para o River agora na bola. O Angeleri. Camisa 3. É zagueirão, hein. É zagueirão. O Everton pegou. Sensacional. E agora está o moleque, hein. Hendrik na batida. Vamos caprichar, velho. A gente não pode perder esse pênalti. Vai o Hendrik. Preparou. Vai soltar foguete. Eu vou bater colocada. Vamos bater de cavadinha, vai. O moleque não tem medo. Gol do Palmeiras. Cavadinha do Hendrik. Se pegar agora o Everton, a gente vira o jogo. Miguel Borra. Eita. Olha o Borra, velho. No tempo de Palmeiras, ele não jogava assim. Bateu lá no ângulo. Gustavo Scarpa é a quarta do Verdão. Scarpa. Isso. Scarpa. Palmeiras segue sonhando com esse título. Está tudo igual. Se pegar, a gente fica à frente. Vamos. Vamos. Vamos, Everton. Vamos, Everton. Pegou. Pegou. E o Palmeiras vira a disputa de pênaltis. Agora é o seguinte. Se o Menino fizer o quinto pênalti, o quarto gol do Palmeiras, a gente é campeão da Libertadores de novo. Vamos ver qual é. Gabriel Menino foi nela. Ai, moço. Perdeu, velho. O Menino nem estava aqui mais. Nem estava mais no Palmeiras. Perdeu. Agora o River pode empatar. Mas se perder também, a gente conquista a Libertadores. Estamos nas mãos do Everton. Acabou. O Palmeiras vence a Libertadores. E que primeira temporada. Cada episódio, uma temporada. Começou bem demais para o Hendrick. Levanta a taça, o Gustavo Gomes novamente. Segundo caneco dele, só nesse episódio fora o do Brasileiro. O terceiro caneco que ele levanta. Brasileirão também acabou. Batemos o São Paulo 2x1. Com 91 pontos. Liderança e título mais do que confirmado. E olha os times que caíram. O Hendrick não ficou na seleção da temporada. Uma vez que a gente ficou de fora de vários jogos. Ele ainda está jovem. Tem um overall baixo. Os times não colocam tanto. E o Perebinha da nossa série venceu o Prêmio The Best. Um rumo ao estralato bem antigo. Para quem não está ligado. A gente fez ele no começo de 2022. 2021-2022. A artilharia da Libertadores ficou com o cara ali da Universidade Católica. 11 gols. O PUSH. E o melhor do nosso time nem aparece. Nem está ali o Hendrick. Hendrick jogou poucos jogos. Quase nenhum aí. Pelo Palmeiras na Liberta. Já no Brasileiro. O Scarpa ficou em segundo com 15. O Hulk foi o artilheiro. E o Hendrick apareceu. Mano, lá embaixo. O 34º. Com 6 gols apenas. É a primeira temporada. Semifinais do Mundial. Ele está de fora. Será que a gente venceu? Na prorrogação vencemos o Tigres. Que na vida real. Na primeira Libertadores recente do Palmeiras. A primeira do Abel ali. Eles foram eliminados pelo Tigres. E vamos encarar o Real Madrid no Mundial. Bora para o jogo então. E adquirimos também a habilidade de chute de longe. A terceira de todas até agora. E ele não está evoluindo mais. Estamos parados em 74 de over. Vamos achar uma outra habilidade bem interessante. Controle e domínio. Eu acho que é bom para ele. Ter muito mais qualidade. Em 67 dias a gente adquire ela. E bugou tanto aqui, mano. Que o estádio até travou. A gente está em outro. Aí o Alaba na cobrança. Carimba a trave. O Alaba carimbou a barreira. Numa falta ali. Vem o Palmeiras para o contra-ataque. O Hendrick está pedindo essa. Não chegou, mano. Tem bola. Tem bola. Vamos chegar. Gustavo Scarpa soltou essa. Hendrick. Carimbou ali. Voltou. Cortou a tava nela. Segue 0 a 0. Cabelinha. Domina e toca. Já na passagem. E que bolão. Vai fazer. Vai fazer Scarpa. Não finalizou. Mais Palmeiras. Scarpa. Tabelou. E é nossa, velho. Toma Scarpa. Bora que bora. Bora que bora. Contestar o Mundial para o Palmeiras. Hendrick. Opa. Está na boa. Rolou. Hendrick domina. Bota na frente. Foi empurrado na cara de pau pelo Alaba. Chiuizão não marca nada, velho. Que sacanagem. O cara foi assim, com o braço. Não foi de ombro. Tem bola. Tem bola. Recebe. Vai. Rolou. Hendrick. Hendrick. Gol do Palmeiras. Hendrick. Gol do Palmeiras. Na saída equivocada do Real Madrid. A gente recuperou. E o Real está todo no ataque, velho. Eles estão ofensivos demais. Estão com o zagueiro. Só tinha um na defesa. Essa jogada estava fácil. O Dudu tocou. E olha quem iniciou, né? Foi o Gustavo Gomes. Que estava ali no ataque também. A gente também estava com o zagueiro à frente. E vai ter mais um, hein? Vai ter mais um. Dominou Zé Rafael. Reddigo. Gol do Palmeiras. 2 a 0 no Real Madrid. O Mundial é realidade para o Verdão. E na primeira temporada do Hendrick. A garoto novamente. Toma a rebola. Abriu bem. E vai receber o terceiro. Perdeu. Boa. Vai Palmeiras. Vai Palmeiras. Vai Hendrick. Vai time. Cinco de acréscimo. Ele pede. O Dudu já viu. Já tocou. Vamos limpar. Limpou bonito o Tio Amene. Bateu. Salvou. Zagueiro. Vai ter mais uma na área, hein? E ela vem fechadinha. Subiu. Tirou essa bola. O nosso camisa 30. Tirou o gol do Hendrick. Ele estava sozinho para fazer. Segue o Palmeiras. Olha onde está o Dudu cavando essa falta. Eita. Acertei o Tio Amene. Mais fim de papo. O Mundial. O Palmeiras tem. O Palmeiras tem Mundial. Hendrick faz o primeiro. O segundo do Zé Rafael. E cara, é o primeiro episódio dessa série. Eu espero que vocês queiram a segunda e tudo mais. Porque a cada temporada será um time diferente. E a cada episódio é uma temporada inteira, velho. Apertei até na cutscene e não deu para a gente ver a comemoração do título. Mas está aí o Hendrick dando entrevista. Falando que foi uma temporada espetacular. E que ele vai chegar com tudo no futebol europeu. Agora em qual time? Comenta aí. Vamos ver se vocês acertam. E se a série vai continuar, é claro. Tamo junto e até mais.